No norte da Califórnia, o incêndio Dixie continua a espalhar o caos e a destruição. Trata-se do terceiro maior incêndio alguma vez registado no Estado, de acordo com informações avançadas pelo Departamento Estatal de Proteção Florestal. As chamas espalham-se agora por uma área de cerca de 1.760 km². Os bombeiros conseguiram controlar apenas 21% desta área. Esta semana, as chamas destruíram cerca de 370 habitações numa localidade histórica, Greenville, situada na região. Ventes fortes e a seca prolongada que se faz sentir no Estado criaram condições propícias à eclosão de incêndios. Cientistas afirmam que as alterações climáticas levaram ao aumento das temperaturas médias na região nos últimos 30 anos. As autoridades adiantam que este ano poderá vir a ser o pior na história recente do Estado.